E aí, minha gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal e hoje vocês vão acompanhar aqui comigo mais um dia, mais um vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar seu like e comentar aqui embaixo o que é que acha do vídeo. Minha gente, ó, mas calma, é lá a situação, minha gente, eu preciso ir uma progressiva, mas é isso. Calma, Roberto, mas que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu sou progressiva. Mas é isso. Minha gente, vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, que o pai trouxe e o pai mandou também pra mim, né? Vó é vó, minha gente, escuta só o que é que o pai mandou pra mim. Eu amo essas coisas, aí ela vai e manda, quando eu não vou lá, ela manda, minha gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês ignoram esse barulho no fundo, é meu marido, ela escutando umas coisas meio esquisitas que eu não gosto. É negócio meio piada, sei lá o que é, mas eu vou tentar baixar ali e vou mostrar aqui pra vocês. Também vou mostrar uma bagunça que tá aí em cima da cama. Minha gente, olha aqui o que é que faz os palinhos, ó. Embum, minha gente, olha isso, pra fazer uma esboçada. Eita, que delice. E a cara dos bichos grandes, olha. Mas, minha gente, vocês não sabem o que é que eu tô aqui, eu tô com água na boca. Menino, olha. Pra cá. Eita, meu Deus, hoje eu me acaso com esse símbolo no sal. E olha só, aqui é que o Vó mandou, minha gente. Uma mãozinha. E tá meio querendo, doente, não sei. Quando eu abrir eu vejo, ainda é. Vou mandar um mamão, porque eu amo mamão. Amo demais. E também mandou uma pinha, que ela sabe que eu também bem amo demais. Uma pinha, é pequenininha. Mas, minha filha, quem gosta de pinha é eu. Tá bem madurinha, ó. Mas, minha gente, olha. Que fruto. Ui, Jesus. Menino, o negócio tá aqui, hein? Olha. Esse mamão. Eu tô com água na boca. E, minha gente, que bagunça. Essa em cima da cama, hein? Farta pra cá. Olha, minha gente. Mostrou uma coisa que eu comprei aqui pra vocês. Tô desbagunçado. Mas, tudo bem. Comprei essa garrafinha d'água pra me levar pra escola. Porque lá não tem copo pra beber água. Aí, ontem o diretor falou que era bom levar uma garrafinha pra beber água, né? Minha gente, essa bagunça. Mochila ali, roupa. Olha, minhas fadas da escola. Misericórdia. Vou dar uma organizada aqui, porque tá precisando. Minha gente, eu vou dar uma bela de uma organizada por aqui, hein? Primeiramente, eu vou fazer um almoço. Depois que eu terminar o almoço, eu vou dar uma organizada e vocês vão acompanhar eu aí organizando, né, minha gente? E é isso, minha gente. Minha gata aqui nos meus pés. Essa gata gosta, viu? Nos meus pés. Mas é isso. Volto já, já. Fique aí. E aí, minha gente. Já não dei o seguinte por aqui. Nem mostrei pra vocês arrumando lá a cama. Mas foi porque eu gostei. Ultimamente está corrida. Agora, como eu tô estudando a noite, né? Eu preciso me organizar. Pra poder dar tudo certo. Horário certo. Eu tô batendo certo. Mas é isso. Estou por aqui. Já varrei na casa. Quarto, eu tô por aqui. Vamos ver o que é que tem de bom pra hoje. Tem que arrumar a casa. Mas é isso. Eu tô por aqui arrumando, né? Aqui na sala. A sala tem pouca coisa. Só precisa tirar a poeirazinha das coisas. E é isso. Tô por aqui, minha gente. E a sala, minha gente, tá por aqui, né? Assim, bem bagunçada. Coisa pra lá. Tem que tirar a poeira ali do sofá. E é isso. Estou por aqui varrendo. Deixa eu mostrar aqui como tá pra vocês. Minha quarta-feira. Tá assim, um dia de calor, né? Eu apareço... Eu coloco a câmera por aqui porque eu tô precisando de abrir a poça. Mas tá tudo certo por aqui, minha gente. E olha quem é que tá aqui em cima do carro. Né, nega, bagunça aí, né? Minha filhota. Deixa eu ver a cara de quem não vale nada. De quem não vale um real, mãe. De quem não vale um real, mãe. Né, mãe? De quem não vale um realzinho. Minha bicha se vergonha. Quando ela não gosta de ficar aqui dentro. Aqui em cima, minha gente. Ela gosta de ficar aqui dentro do carro. Ela já inaugura o carro. Quando meu marido... Assim que meu marido troca, ela já vai pra dentro pra ver se é bom ou se é topado. Ela que inaugura o carro. Né, nega? E, minha gente, vou deixar de... Tem enrolação por aqui. Vou começar a fazer as coisas, minha gente. Porque mais tarde tem aula, né? À noite. Pois, a gente, minha rotina está corrida. Como eu falei, precisa me organizar. E é isso. Vou começar a arrumar aqui a casa porque ele tem almoço pra fazer. Tem algumas coisinhas a mais pra fazer também. E é isso. Vamos lá, né? Não se esqueça de deixar seu like, que é o importante. Pra ajudar o canal a crescer. E se você ainda não for inscrito, corre lá. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Minha gente, ajuda aí. A criadora de conteúdo de vocês. Eu tô me dedicando a postar vídeo todo dia pra vocês. Minha rotina está corrida. Aí você não valoriza meu vídeo. Assista aí os vídeos, minha gente, pra me ajudar. Por favor. Minha. 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 Liber. Tchau 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 E minha gente Estou aqui escolhendo feijão Já varrei a casa toda Só mostrei só varrendo lá a sala Pra vocês pra não ficar enjoativo, né? Ah, já varrei o quarto também Aqui é a cozinha, tá tudo limpinho Hoje estou escolhendo feijão Para colocar no fogo E aguardo os próximos capítulos Do meu vídeo Ai, minha gente Tá começando a dar preguiça, minha gente Me dá uma dica aí O que é que eu faço pra tirar essa espinha do meu rosto? Gente, o meu rosto era tão limpinho Era tão limpinho, né, gente? Ficou desse jeito Minhas costas tá toda pipinada de espinha Quero me dizer nas costas Não é no rosto Mas agora eu vou ficar no rosto, minha gente Mas é isso Vou aqui escolher meu feijão Depois vou colocar no fogo Depois vou mostrar mais coisas Aqui pra vocês, né? E minha gente Eu vou ficar no santo E foi dormir Acordando agora, minha gente 4h19 da tarde Eu acordei Antes de eu ir dormir, né? Eu tava quebrando os cocôs Vou aqui mostrar pra vocês Pra quem não sabe o que é coco Coco, minha gente É isso aqui, ó Eu já comi a metade Deixei esses aqui pro meu marido, né? Que ele gosta Aí Deixei aqui pra ele Tinha comida a metade Mas tudo bom Esse aqui foi os cocôs lá Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Que hoje tá com 8 dias E é isso, minha gente Minha gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar mais um dia Um pouquinho do meu dia, né? Da minha rotina Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Comenta aqui embaixo O que é que achou do vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Tá certo, né, gente? Então, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau